Fala galera, Auro Fernandes do Pro M10, nessa época de Olimpíadas que eu vou falar hoje é comprando uma passagem aérea com desconto de 20% para festejar o Ouro Olímpico. A LATAM é junto 13 países com que ela tem o destino final, para você poder, cada vez que tiver um Ouro Olímpico, eles disponibilizam um cupom, disponibilizam um código e você tem 24 horas para efetuar a compra. Então, a cada Ouro de um desses 13 países, você consegue comprar uma passagem aérea a partir de outubro com 20% de desconto. E são vários países com o destino final. Vou falar aqui, é o Brasil, Chile, Argentina, Peru, Colômbia, Uruguai, Bolívia, Equador, Cuba, República Dominicana, Aruba, México e Paraguai. O nome da promoção é Sonho Mais Vamos. Na verdade, é uma promoção que vale até a dezembro, você pode comprar as passagens de outubro a dezembro. Na verdade, tem muitos países aí que não tem chance de ouro, mas a gente pode até torcer para que esses países consigam o ouro para ter desconto para esses destinos, por exemplo, Aruba, República Dominicana, esses lugares que são um pouco caras, passagens. Então, é isso. Lembrando que a promoção, quando tiver um ouro no Brasil, vale para todo o território nacional, qualquer lugar. Então, vale bastante a pena você ficar ligado. E sempre que tiver algum ouro desses países, você entra no site da Latam, latam.com.br e dá uma olhadinha no cupom. Valeu? Então, é isso. Espero que tenham gostado, que curtam, que continuem curtindo as Olimpíadas aí. E se você gostou, clica em gostei e se inscreva no nosso canal, que a gente sempre vai dar dica, assim, sempre que tiver dica espontânea, dica rápida mesmo, a gente vai estar sempre passando aí para vocês. Então, valeu, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu, galera. Abraço!